Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris de hoje. E claro, o meu entrevistado de hoje é de Foz do Iguaçu, cirurgião plástico. Dr. Kelson Cavamura, CRM, eu gosto sempre de passar o CRM para vocês, 32.174, RQ24787, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Fique comigo, porque aqui tem muitas coisas interessantes. Assuntos que serão abordados no programa da Tamiris de hoje, que eu nunca tinha abordado. Vamos falar também de nariz. Será que quando a gente vai fazer a cirurgia do nariz, tem que quebrar o nariz ou não? Então, eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, então, com o Dr. Kelson, cirurgião plástico. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, agora nós vamos conhecer um pouquinho o Dr. Kelson Cavamura, cirurgião plástico. E eu montei várias perguntas. Eu sempre falo que eu gosto de montar as perguntas que são de minha curiosidade, que com certeza é sua também. Tudo bem contigo, Dr. Kelson? Tudo bem, Tamiris. Muito obrigado pelo convite aí. É uma honra. E fico à disposição aí para tentar esclarecer muitos assuntos que são interessantes aí para os seus telespectadores. E eu fico muito feliz quando a gente entra em contato com um profissional e ele diz assim, vamos, vamos fazer. E é muito importante para mim, importante para vocês que acompanham o programa da Tamiris praticamente há 25 anos, né gente? Então, hoje mais um profissional está aí, andando aí no nosso programa. Doutor, esses dias eu acompanhei um vídeo seu em que você fala sobre a cirurgia plástica, mas que você sempre opta pela naturalidade. Porque tem muitas pessoas que fazem o procedimento e a pessoa não é mais aquela pessoa, não é mais a Tamiris. Você é a Tamiris? Sou. Então, eu acho que temos que trabalhar um pouquinho a naturalidade? Exatamente. Excelente pergunta, Tamiris. O que eu acho que é de ponto fundamental na cirurgia plástica? Nunca se perder a mão da naturalidade. É aquela velha frase que eu sempre digo para todo paciente. O ideal é gerar dúvida da cirurgia, não é certeza. Ninguém olhar e bater ao olho, né? E olhar assim e falar, ah não, é cirurgia plástica. Não, o ideal é realçar a beleza com naturalidade. Isso é fundamental, principalmente na cirurgia de face, né? Que você não quer perder aí a tua identidade, né? As tuas características físicas. E daquele aspecto, né? Que antigamente ninguém gostaria, né? Que era aquele aspecto repuxado ou o nariz muito empinado. Tudo isso você evita hoje em dia. Hoje em dia o objetivo é o quê? É personalização. Você ter um resultado aí personalizado para as suas características faciais ou corporais, enfim. A naturalidade para gerar dúvida da cirurgia, né? E a personalização para não ficar nada, todo mundo igual, né? Enfim, né? Não perder esse ponto, né? Que é fundamental. Porque na verdade o rosto, claro que com o passar do tempo, o tempo é cruel, né gente? Vem a flacidez no rosto, o corpo todo. Mas é centralizar a pele. Exatamente. É a centralização da pele. Aquele que foi caindo, que foi derretendo, que a gente fala. Então é só centralizar. Exatamente, né? Atenuar aí os sinais de envelhecimento que fazem parte, né? Eu corrigi alguma coisa e o paciente acaba se incomodando. Mas nunca perder aí os sinais da nossa pele, que são normais, né? Ter um pouquinho de dobrinha aqui ou ali uma ruguinha aqui, ele é normal, né? A gente tem que ver isso com normalidade e não com algo ruim, né? Então isso que é o grande foco da plástica. A gente tem que ficar auxiliar e não dar um aspecto aí plastificado demais, vamos dizer assim. Verdade. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Que é uma curiosidade minha. Pescoço. É uma área difícil de uma cirurgia plástica? E o nosso tchauzinho? Eu sou suspeito pra falar, né? Que eu acabo fazendo todas as cirurgias plásticas, em especial também de face, né? O pescoço é uma área muito tranquila, entre aspas, assim, vamos dizer assim, de abordar. Por quê? Hoje em dia, né? É aquele aspecto, né? De a gente fazer o descolamento e corrigir, reposicionar os volumes. Ou seja, corrigir essa região muscular que ele acaba abrindo, que é chamada de platisma. Fazer a retirada do excesso de pele, deixando aquele aspecto mais firme, mais jovial. Em tese, é uma área mais tranquila. Agora, braço, depende, né? Por quê? Braço, se for uma flacidez leve, se corrige tranquilamente com a lipospiração. Porque a lipospiração tem um poder de retração leve da pele, né? Agora mistura e fica a cicatriz. Exatamente. Agora, se for uma flacidez moderada pra grande, aí não tem o que fazer mesmo. Aí tem que fazer a retirada de pele. E retirada de pele, geralmente, envolve a colocação de uma cicatriz de tamanho médio ou grande, né? Então, a gente tem que sempre pesar isso aí. A relação do incômodo com a flacidez e o que vai gerar de cicatriz. Esse é o ponto fundamental. Verdade. A minha mãe já fez essa cirurgia no braço há muitos anos. Muitos anos. E ainda tem a cicatriz, né? Exatamente. Vamos falar de nariz. É um assunto que eu acho que eu nunca abordei no programa da Tamiris. Mas eu já ouvi falar que agora o doutor Kelso estará falando a respeito. Se toda cirurgia de nariz, né? Eu quero fazer uma remoplastia, tem que quebrar o nariz? Nem toda, né? Mas, assim, a grande maioria. Mas, hoje em dia, a fratura evoluiu muito, né? A gente sempre pensava, poxa, a fratura vai ficar com aquele olho fechadinho, né? Como se tivesse levado uma picada de abelha ou olho extremamente rosto. Hoje não. Hoje em dia, a fratura desenvolveu-se, evoluiu-se muito. E o que era, antigamente, aquele aspecto muito inchado. Hoje em dia, não. É um coxinho leve nessa região. E, no outro dia, a grande maioria dos pacientes já está com o olho super abertinho. Vou dizer assim que, nos 800 casos de rino que eu já operei, eu só tive um ou dois que o olho inchou. O resto fica bem tranquilo. Então, a fratura é quase sempre necessária. Mas, hoje em dia, ela evoluiu muito. E não gera aquela consequência do edema excessivo, como antigamente. Agora, se eu quiser fazer todo o meu rosto, eu tenho que mexer em tudo? No rosto? Olho? Nariz? Lábio? Pescoço? Para ficar? Boa pergunta. Eu sempre digo o seguinte, né? Para o paciente, só mexe no que incomoda, né? Porque tem que sempre pesar, né? A questão de balancear o incômodo com o que isso vai te gerar de alguma cicatrizinha ou os riscos, enfim, né? Então, eu sou um cirurgião plástico, assim, muito sincero. Porque você sempre tem que mexer só no que incomoda. Nunca que, ah, mas é que meu marido me pediu, às vezes, que me incomoda isso, mas para mim não me incomoda tanto. Ou, ah, que minha amiga falou que isso me incomoda, mas não me incomoda. Aí já não é o caminho correto. O ideal é só mexer no que incomoda. Certa vez, uma paciente, ela realmente se incomodava com o rosto inteiro. A flacidezinha, o nariz, a pálpebra, a orelha, inclusive. A gente fez tudo numa cirurgia só, né? Fiz a rina, a bléfaro, a face, o pescoço e a orelha. Mas isso é porque ela realmente se incomodava. Aí é possível, sim, quando o paciente tem interesse. A bléfaro, quando feita, ela fica assim, bem, fica tão diferenciada no rosto, porque tira aquele excesso de flacidez, né? Exatamente. A região das pálpebras, uma região que operada, a cirurgia demora uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, é super tranquilo. Nem interna no hospital, ganha outra no mesmo dia. E a cicatriz, ela fica bem escondidinha nessa regiãozinha aqui. Só que o grande detalhe é o seguinte, né? É pecar ali por menos, né? Menos é mais, a gente diz, né? Por quê? E eu falo a mesma coisa. Exatamente. Porque se tira demais pele, aí não fica aquele aspecto legal, né? O olho perde ali a expressão facial. Ele não tem aquela naturalidade, que foi um assunto que a gente acabou de falar. Então, é fundamental a gente sempre pecar por menos, vamos dizer assim, né? Na questão de naturalidade. Agora, quando a gente faz esse procedimento facial, a recuperação, os resultados, quanto tempo leva? Principalmente para o rosto. Certo. Varia muito. Por quê? É isso que você falou. Varia de pessoa para falar. Exatamente. Tem vários aspectos a serem pesados. Primeiro, né? Regiões, né? Face, ela se recupera muito mais rápido, né? Vamos dizer assim, que depois de três semanas, quatro semanas, você já está com o rosto uns 80% desinchado, né? Agora, a parte corporal, abdominoplastia, liposcultura, aí não, leva um tempo, né? A gente diz que três meses para ter uns 70% do resultado. E assim vai. Prótese, por exemplo, apesar de ser corporal também, o resultado é mais rápido. Porque é muito mais simples, né? Botar prótese e o volume ali, você já vê de imediato. Então, vamos dizer que ali o resultado dá uns 90% em um mês. Então, varia de determinadas regiões, né? Isso é bacana, gente. Agora, a orelha de abano, doutor, que você comentou também, né? Aqui, gente, muita coisa não está no script, mas a gente vai ler o paciente. Porque pertence para toda a área, né, facial. A orelha de abano, quanto tempo leva uma recuperação? Porque você trabalha muito com a cartilagem. Sim, exatamente. Mas assim, ó, se a gente for ver do ponto de vista de otoplastia, né? Eu sempre pergunto para o paciente. Me diga o nome de uma celebridade que você acha a orelha bonita, né? Então, assim, ninguém sabe, porque ninguém percebe a orelha. A orelha é para passar despercebido, né? E ela é tão simples assim que em torno de sete dias você volta a trabalhar. No entanto, o cuidado é não bater a orelha para não abrir. Porque daí abre os pontos e a orelha volta a abrir. E dá no dormir, então. É basicamente isso. Usando uma faixinha de bailarina, uma faixinha de tenista, ajuda a evitar que sofram trauma e acabem abrindo e perdendo os resultados, né? Isso é fundamental. É um incômodo mais das mulheres ou dos homens? Ah, isso é mais das crianças. Mais das crianças. É. Na verdade, é dividido. Sofre bullying? Exatamente. E a idade ideal é ela ir por volta dos sete anos de idade, porque o desenvolvimento da orelha já se completou e a criança está no começo da idade escolar, né? Então, ainda não sofreu aí as consequências do bullying, né? Enfim, aquelas brincadeirinhas de mau gosto que acabam traumatizando a criança a longo prazo. Na verdade, é mais criança, diria eu, né? Mas dividido, 50%, 50% entre homens e mulheres. Eu vou para o apoio cultural e na volta nós estaremos falando com o doutor Kelso a respeito da cirurgia HD, que é também uma curiosidade para mim. Será que quem mais procura? Os homens para ficar com a barriga tanquinha ou as mulheres? Ou não fica com a barriga tanquinha ou fica uma barriguinha chapada? O doutor Kelso responde já já para você no posto do apoio cultural. É claro, nós estamos na TVP, a TV feita por você, com muito amor e com muito carinho. Volto já! Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicrede que é premiada Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural Vamos continuar o nosso bate-papo então com o doutor Kelso, cirurgião plástico E antes de eu chamar o apoio cultural eu falei que ele teria que responder uma pergunta agora que seria, claro, a cirurgia HDU E quem procura mais? Homem ou mulher? Porque o homem tem que ir lá, que ele tem que mostrar, que ele é corpão Porque daí ele circula na internet Se não tem aquela barriga chapada mas ele consegue colocar E é um sonho de muitas pessoas ter uma barriga de tanquinho, barriga tanquinho que a gente fala As mulheres, aquela barriga chapada para pôr uma calça mais, né? Uma calça caidinha, tal, usar o top Tudo muito bonito Às vezes na internet, cuidado que a internet engana muito, viu gente? Filtro rola solto, né? Doutor, essa lipo HD Vamos falar um pouquinho a respeito? Com certeza E eu acho que até o forte é essa Exatamente Esse é um dos carro-chefes que a gente faz aqui, né? A lipo HD, a rinoclachia, o mamê-cover Que é aquela cirurgia tripla, né? Da reforma da mamãe Que é mama, abdômen e lipo numa mesma cirurgia Mas falando em relação a lipo Ela é muito procurada Eu vou dizer assim que a cada 300 pacientes que eu opero 295, 298 A lei vai ser mulher mesmo, a maioria, né? Porque acaba a cobrança, né? Social sendo caindo mais, infelizmente, sobre as mulheres, né? Os homens acabam não tendo tanta cobrança, assim Mas aí, como que funciona essa cirurgia? Ela é muito indicada pra que, no máximo, tenha uma flacidez de pele leve, né? Porque, se não, se é uma flacidez moderada grande Aí é abdômenoplastia que teria esse efeito, né? E todo mundo pode ficar com o abdômen ali trincado, enfim Então, vamos lá Depende, depende, né? Tem que pensar no seguinte, né? A gente tem que ver a qualidade da pele Se ela é uma pele firme Se é uma pele firme, a gente já tem uma prévia de que a pele vai grudar bem, né? O segundo detalhe seria o seguinte, né? A flacidez de pele, ela tem que ser leve, como eu comentei, né? E outro, o fundamental Essa cirurgia é o que mais depende do paciente no pós-operatório É 50% e 50%, como um casamento Ou seja, você tem que cuidar daqueles 5 fatores Que todo mundo que me segue já sabe É o que? Água, beber muita água Uma alimentação muito saudável Usar os macacões no tempo indicado As placas no tempo indicado E a adrenagem linfática, que é fundamental Se um desses 5 pilares forem quebrados Aí a liposperação vai por água abaixo, né? Hoje eu sempre brinco, é rasgar dinheiro Porque essa cirurgia depende muito dessa cooperação mútua Que não adianta só fazer a cirurgia e ficar tranquilo Comer o que quiser Infelizmente não dá Então tem que seguir aí nesse caminho De bons hábitos de vida Pelo menos por 3 meses Depois de 3 meses Aí pode ter uma vida normal, tá? Nossa, é tudo isso? Tudo isso Cirurgia não faz milagre Eu sempre digo nos meus vídeos, né? Tem que ter aquela cooperação Você faz a tua parte Mas o paciente tem que fazer a dele Exatamente A gente tira aquela foto Depois da cirurgia Tá lindo ali, maravilhoso Mas aquilo não O jogo não está ganho Eu sempre falo isso Porque se não se cuidar Aí perde-se todo o resultado Já aconteceu de você fazer cirurgia Alguém e não cuidou de quem Então a gente sempre tá de olho, né? Nos retornos, né? A gente sempre acompanha Falando assim Opa, mas tá comendo o que? Tá um pouco mais inchada, né? Geralmente Você tá comendo muito lanche É Mas o que você tá bebendo? Tá bebendo bastante água, né? A gente sempre vai É uma investigação do bem, né? Assim, é pro bem do paciente Afinal de contas Ele empenha um tempo Dinheiro, enfim Pra ter uma boa evolução É o mal necessário Exatamente Aquela cobrança tipo de pai e de mãe, né? Que quer o nosso bem, né? É o mal necessário Você não gosta, mas Ele fez Ele quer ver o bom resultado Exatamente Todo profissional Quer que seja dessa forma E com certeza o seu também Mas só que tem que cumprir, né? Exatamente Todos os mandamentos Uma cirurgia Exatamente Os cinco mandamentos Da lipo Eu sei Bom Doutor Muitas pessoas acham Que fazendo o lipo Emagrece Emagrece Esse é um dos pontos, né? A lipo expressão Não é pra emagrecer, né? Ela é, na verdade Pra definir o corpo Deixar ele Modelar O corpo, né? Tirar onde tá Sobrando Colocar onde tá faltando Fazer a silhueta Mais em formato de violão Mas o intuito dela É não emagrecer Porém As restrições Que são impostas Na recuperação Ali Um pouco de desconforto De dor Falta de apetite Muito medicamento Acaba gerando Uma perda de peso, né? A gente vê isso Na prática Que o paciente Que vai operar Por exemplo De lipo expressão Naqueles 30 dias iniciais Ocorre uma perda de peso De em torno de 8 quilos 7 quilos Mas esse não é o foco, né? Que fique bem claro O foco mesmo É modelar o corpo, tá certo? Não, é verdade É Fundamental Porque principalmente A gordura localizada É algo que incomoda Mais a mulher Do que o homem, né? Exatamente Exatamente Ele não incomoda muito Mas a mulher Geralmente incomoda Exatamente A cobrança social Sobre a mulher Infelizmente É muito maior Que pra nós homens, né? Então a mulher Acaba procurando Sempre mais o procedimento Isso é fato Mas os homens Estão aumentando também A procura, obviamente Eles querem se sentir melhor também E procuram Mas o homem Nós somos mais sensíveis à dor Então a gente acaba Tendo mais medo Enfim Mas é normal Homem tem medo De uma injeção Mas que não vai ser mais Exatamente É isso que eu sempre digo O homem sofre mais Agora também, né? Minhas amigas Caem que a gente O maridão aí está, né? O rei jogadão Mas eu desejo Que você esteja bonitona, né? É isso que eu sempre digo Nos retornos também Às vezes o marido Fica cobrando muito Ali no retorno Mas eu falo assim Cobra dele também, né? Porque não pode ser Uma via de caminho único, né? Tem que os dois ali Estarem se cobrando então, né? Faz homem, faz mulher também Exatamente Os focos caminhar juntos Vão ficar lindos juntos Exatamente Tem uma pergunta aqui pra você Porque quando Geralmente quando a gente fala Vou entrevistar um cirurgião plástico Ou ginecologista Às vezes as pessoas Enviam perguntas Certo Vou te fazer uma pergunta De uma pessoa Que é portadora do diabetes E ela fez uma cirurgia Antigamente a cirurgia de vesícula Era uma incisão E fica uma cicatriz Nada agradável, né gente? Isso incomoda Principalmente a mulher Que vai pra praia Vai pra piscina Ela quer por um biquíni E ela não quer Que apareça nada Quem é portador do diabetes Pode fazer uma cirurgia plástica? Pode Não tem nenhum problema Por exemplo, a diabetes tem que estar bem controlada A gente sempre pede alguns exames A cirurgia tem que estar em ordem Exatamente A média dos últimos 3 meses Tem que estar bem controlada Assim como outras doenças Por exemplo, né? A pressão alta é problema? Não Desde que esteja bem controlada, né? O hipotireoidismo Às vezes a tireoide Ele não produz hormônio suficiente Estando bem controlado ali Por meio dos exames Tranquilo também O importante é estar bem controlado Não tem nenhum problema Porque se está mal controlada a diabetes Como exemplo Vai aumentar o que? O risco de uma cicatrização deficiente, né? Abre pontos, complicações E aí por fim Vai aumentando o risco de complicações Então não tem nenhum problema Desde que bem controlado Agora você tocou no assunto Que me deixou curiosa Tireoide Interfere no cirurgia plástica? Só se ela estiver bem descompensada A ponto de não estar produzindo hormônio suficiente Para o corpo cicatriza bem, né? Mas assim O que impacta mais mesmo É a parte de diabetes mesmo Descontrolado Tem que estar bem controladinho Para que você possa fazer o procedimento Exatamente Outra pergunta Para ti Que veio até a gente A pessoa A mulher Com 75 anos Por aí Tem o sonho de fazer o rosto Está com bastante flacidez Mas por motivo da idade A recuperação É mais difícil Ou não? Porque Ela tem uma pele Mais firme também, né? Por motivo do tempo Como que é Todo esse procedimento Para uma pessoa de mais idade, doutor? Na verdade Não existe limitação de idade Já operei para 175 anos Enfim, né? Mas o fundamental É aquilo que a gente volta A garimper aquele tema As comorbidades Que às vezes estão presentes De maneira mais frequente Conforme o tempo vai passando Com pressão alta Diabetes Tem que estar controladas Apenas isso Mas isso não vai interferir Numa recuperação Com o aumento de risco De complicações, não Isso é uma pergunta Muito frequente, inclusive Mas o importante É estar bem de saúde Isso é fato Assim como um paciente Por exemplo De 20 anos, 18 Que vai operar Tem que estar bem de saúde também Senão O ideal é compensar tudo Para poder fazer a cirurgia Eu acho que esse é o grande foco Nossa, nós temos duas artistas Já falecidas Muito queridas A Hebe Kamara Eu sabia muito Esses dias Exatamente Ela faleceu com 80 e poucos anos Desde o Gonçalves Faleceu com 92 Encantado de cirurgia plástica E todas tem algo muito similar Que você comentou Dessas duas celebridades É o bom humor Isso é fundamental também Na recuperação O bom humor na recuperação Deixa a gente menos inflamado Se recupera melhor Ver as coisas com melhor olhos Ao contrário De você ficar muito deprimido Num pós-operatório Que acaba não se ajudando Não querendo comer Não querendo fazer as coisas certas Nada de tristeza Não faz nada de benefício Nada, nada, nada Exatamente Sempre bom humor Exatamente Essa é a injeção de ânimo A felicidade É uma recuperação rápida E você fica movendo Exatamente A gente aqui no dia a dia Na cirurgia plástica No pós-operatório A gente sempre tenta deixar Um ambiente animado Um ambiente meio informal Até com os pacientes Porque a gente sabe Que o pós-operatório É difícil para o paciente Ele está cheio de dúvidas Incertezas, medos E a gente tenta deixar Tudo isso aí Muito mais tranquilo Para o paciente Então isso é fundamental Também Agora nós vamos falar É lógico Das próteses Eu estou vendo aqui As próteses Sendo o mesmo De vários tamanhos As mulheres hoje Estão optando Por peitos maiores Ou menores Então Hoje em dia Não existe mais Aquela tendência Como antigamente Ele colocava muito grande Mas também não é Tão pequeno A média que eu diria Da mulher brasileira Atualmente Está na faixa De uns 360 Por aí vai Hoje em dia É mais conservador Nesses volumes Por quê? É aquilo O excesso faz mal também Ou seja Vai causar peso nos ombros Coluna Costas Então tem que Exatamente E a gente bate Naquele quesito Proporcionalidade também Isso é fundamental Tem que ter muito critério Na indicação do volume Com uma cirurgia Também muito buscada É a questão do paciente Que vem às vezes Com histórico Que na puberdade Ou depois da gestação A mama cresceu muito E ficou muito pesada Causando os desconfortos De coluna Sutiãs de alça larga Sim Exatamente Aí vem a calhar O que? A mama ou a platina redutora Que na verdade Não precisa usar prótese É só diminuir a mama Exatamente Porque daí a prótese Se faz isso necessária Porque daí não faz muito sentido Tirar um volume E depois colocar outro Sendo que a queixa É o excesso de volume Então o ideal é isso É remover E deixar ele proporcional Para o paciente Muitas procuram assim Ah, quanto menor melhor Outras falam Quero mais proporcional Aí depende do gosto Do paciente Mesma coisa que a flacidez A mulher já teve os seus filhos Então a mama ficou flácida Então tirar a flacidez E não colocar também uma prótese Também é uma opção Também é possível Mas algumas situações Às vezes se a gente só suspender Invariavelmente ela vai se tornar muito pequena E a paciente às vezes não vai gostar Aí se associa as duas Colocar prótese e tirar pele Que seria a mastopexia com prótese Então a gente tem três cenários Aquela que tem muito volume Que é só reduzir Não precisa colocar prótese A segunda tem a flacidez Só que não tem volume suficiente Então você suspende E coloca prótese E aquela que não tem nada de flacidez E só não tem volume E aí a gente coloca só prótese Então esses três cenários São os mais clássicos no dia a dia Uns querendo aumentar E outros Exatamente E assim vai gente É muito tranquilo Doutor, quero agradecer carinhosamente Esse momento que contigo Ele já morou em Moarama Não acredita? É verdade É verdade Ele já residiu em Moarama Você tem parentes por lá? Não, agora mais não Mas assim Eu morei lá por mais de 10 anos 15 anos mais ou menos Tenho boas lembranças de Moarama Estudou não? Me parla Estudei só no colégio alfa De Moarama Aí depois E depois eu saí Para fazer especializações Aí pelo Brasil Mas somos aí de certa maneira Conterrâneos Isso é muito bom Eu fiquei muito feliz Cheguei aqui no consultório Ele falou assim Ah, já lia do programa Isso é muito bom Para ver que a gente Já é um pouco antigo também Eu no caso Mas tudo bem Eu fiquei muito, muito feliz Em te conhecer Estar aqui nesse bate-papo Gostoso contigo E pessoal Olha Então vocês vão acompanhar O programa do Atameles Nos canais de TV Faz TV E também a TV Futura Mas estou lá no meu canal No Youtube Com todos os vídeos Todas as entrevistas Gostaria de fazer perguntas Para o cirurgião plástico O Dr. Kelso Deixe abaixo as suas Vão tirando as suas dúvidas Então eu peço Mais um tempinho Para ele estar respondendo Para vocês E isso é muito bom Quando as pessoas Vão interagindo com a gente E a curiosidade vem Porque na área da beleza É o que mais tem curiosidade Por incrível que pareça Todos nós queremos Estar bonitos E não queremos envelhecer Mas isso não tem como Gente A gente pode estar Todo bonitinho Mas a idade vem Vai passando E é isso Mas deixe seu recadinho lá Curta o nosso trabalho Deixe um joinha E eu fico muito agradecida E deixe claro Assim que tiver as perguntas Já corro aqui Marca uma hora com ele Porque ele é bastante ocupado A agenda dele é cheia É para vocês terem ideia Eu estou aqui no sábado Fazendo matéria com ele É o tempo que ele teve Para a gente Mas ele nos atendeu Com muito carinho E está aí A clínica dele Aqui na cidade Doutor Vamos deixar Onde ele está aqui Sim, sim Lembro também Agradeço o convite Até mesmo Muito obrigado Foi um prazer Dar essa entrevista para ti E a clínica se situa Aqui no edifício Torre Marechal Na rua Marechal Floriano Peixoto Na frente do Colégio Militar Tem uns links Procurando no meu Instagram Doutor Kelson Cavamura Tem todos os links de contato Será um prazer Atendê-los também futuramente Entra lá no Instagram dele Lá vocês vão acompanhar Muitas situações dele É bem bacana Bem informativo E é gostoso Nós temos um grande profissional Que vai te deixar bonito Do cheitinho que você quer Naturalmente Gratidão, viu? Muito obrigado Pela entrevista Que Deus te abençoe Amém Prazer de conhecer Prazer é meu Exato Primeira de noite Eu vou para o Apoio Cultural Volto já Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024 Pra participar é simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar Pessoal Eu estou aqui na minha cozinha No dia de hoje Porque eu vou passar Uma dica bem importante Pra vocês Você que tem problema de azia Você tem problema de gastrite Dor de estômago Alguma coisa parecida Com frequência Eu vou passar uma dica Bem importante pra vocês Com três ingredientes Água gelada Você pode fazer Com batatinha inglesa E pode fazer Com batata doce também Mas eu prefiro A batata doce Cinquenta gramas De batata doce E você coloca Um punhadinho De couve manteiga Pra uma folha Bate bem Tritura bem E daí É só Eu não gosto de coar Eu gosto de Deixar assim Bem Bem natural mesmo Porque Faz um bem danado Gente Ele é refrescante Ele ajuda bastante Tim-tim Saúde pra todos vocês Não tem gosto de nada Praticamente Porque a batata doce Não tem gosto Ela é triturada Tem um pouquinho Do gosto da couve Façam isso E livre-se da dor de estômago E eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Um abraço Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com mais um entrevistado Especial No programa Da Tameres Até mais gente TV UP A TV feita por você Com muito amor E com muito carinho Canal 28.1 Estamos no Instagram E todos os canais TV e Foz TV E também A Krama TV Futura Beijos e abraços E até lá Tchau 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 Tchau